BTC e Norma! Eu estou calmo, estou calmo. O Pabllo vai começar, que não estiver aqui. Eu não estou surpreso. Cadê a pretágua? Pretágua! Pretágua! Pegue-me outra soma a gelar. Ela continua a morrer! Ela está morrer! Ela está morrer! Boa! 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 Não passa aqui, eu não tenho por que. Sente eu comprar. Vai matar ou vai morrer? Já morrer ou vai matar? Mas tudo que o prédio é gratuito, eu levo até você. Já morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Rô! 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 E vai passar pro real! Vou jogar SMC E depois eu vou entrar no empreendedorismo Vou vender sashimi E desse parça Ficotando o parceiro aqui na minha frente Meramente, porque ele põe taxa do Vulsor Marcos oposente Eu venho de frente corrompamente Muito fácil, sayonara Quero ver se você vai entender Meu parceiro sem reclamar Porque senão o parceiro é fácil Desse palco hoje você cai Kumenada sayonara e arigato Porta chinerai Entendeu meu parceiro no rumo De pilotar uma raiabusa E se pá cortando tua garganta Igual os dedos lá dos Yakuza Se bobe ano amigo tu nem sabe mano o que significa Aí é foda Você quer vir falar o meu dialeto Pera um pouco mano você é um inseto O meu papo mano ele sempre foi resto Esse cara quer falar até de sashimi Tu tá vendo pra mim tá esquisito Você todo mundo no cu porque você é peixe cru E contra mim você saiu frito Essa batalha comigo já se difere Tu tá vendo meu mano como é que eu percebo É arigato porque o rap eu sempre agradeço Só que mano também agradeço todo peixe no prato Tu tá vendo que eu falo arigato Toda vez que eu como eu me mostro mais grato Já você só vem aqui pensando Como é que eu faço minha vez na cama Os meus papos toda vez que eu tenho que ouvir rimar Uouuuuuu 3, 2, 1 1 a 0 e não matam Mas você tá perdido que eu VOLTA Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar No meio do ha ha ha, Jesus chorou por você Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E tem o povo, 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 tem cara, tem cara, nossa cara, nossa cara Pô, 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 pô Rimas em três, dois, um, rima Cada festa eu pego o recolho, tu tá vendo que eu sempre já escolho Esse cara quer ser o sashimi, tu não me esquece, achei que minha rima tem um molho Já você no final se conta, mano, pelo visto, vai rimar assim amanhã Esse cara quer falar de sushi, achei que eu já tinha rimado disso lá com o Cauã E novamente você quer rimar de novo, tá vendo, meu amigo, pra mim você é um inseto A tua rimou, meu parceiro, não é rodízio, tá rimando de novo, parece eu tô repeseco O que acontece, tá vendo, meu amigo, meu rapaz, tá vendo, mano, você pede mais Você pede mais, e meu final se conta nessa corrida, parceiro, você só corre pra trás Antes te falta gás, da mesma forma que eu já faço, tá vendo, mano, tu vai se fuder O que eu faço, mano, é improviso, algo nunca antes visto, o seu verso pra mim é clichê Ei, parceiro, independente do que você vem falando, da minha maneira eu vou seguir improvisando E os versos que você tá chacente de rodízio vão fazer você sair da roda rodopiando Então, meu parceiro, tudo fica e do malandro Agora, meu parceiro, pelo jeito, tá gostando Que antes você na minha frente, depoichando Agora, parceiro, o sinal do rock fazendo, tá manjando Mas agora, já voltando, entender, parceiro, ninguém faz como eu faço E pra te mostrar que do Japão não tá sabendo Tô engolindo beats do Max e Tadakimatsu Então, meu parceiro, pode me pegar Agora você foi tomando a rap que é de verdade Para te mostrar pra toda a SP De um lado tem Japão, da outra liberdade Aô! Aô! SANTE! O que vocês querem ver? SANTE! O que vocês querem ver? SANTE! Vou! 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 Tá em parada! Tá na roda carada! Tá na roda carada! Pô! 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 Trata! Três, dois, um, de marco! Você pode falar, tá? Eita, dá que maço, vão ter essa surra e vou falar, eita que amasso. Eita, dá que maço, pode crer, também vou falar no seu idioma. Vai se fuder! É diferente lá no sul, você vem se fudendo, mas manda aí tomar no cu. E agora não acabou, doar matando um idiota. Paca, yarouro. Não entendi, deixou de ser me sim, quer virar o killer B. Tá vendo o meu amigo, minha rima chupusca. Se fuder, tomar no cu, tocou os seis por meia dúzia. Meu parceiro, sabe que foi é de revolta, pra mota que é igual, tudo que vai volta. No fim que bate e volta, entende sem escolta, que se você insultar, nós vai te insultar de volta. Ele é muito bravo, caralho, tô até amedrontado. Sinceramente, pra mim que é o verme, isso é pra salha de missi, não briga da quinta série. Eu só sou o verme, não briga da quinta série, mas eu me torno um assassino em série, então me fere. Entendi, mano, que aqui não tô gaguejando, e mesmo travando, o grime tá te copiando. Não, cê tá gaguejando sim, e tu tá gaguejando aqui na frente de mim. É por isso, meu amigo, tomando o cu, tudo que vai e volta, então volta lá pro Rio Grande do Sul. Um verso e frosa, volto muito orgulhoso, que apoia a dona Rosa. Entendi meu parceiro, matando o vacilão, e a cabeça do Islormax, enfeitando a outra mão. Juricec, em 3, 2, 1, 2, 4, 1, Islormax passando pra próxima fase. Vai, 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 vai.